São quatro barracas. Os artesãos do programa Jundiaí Feito à Mão ficam até sexta-feira, dia 7, na garagem da TVTEC no Complexo Argos, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, com opções de lembrancinhas para o Natal. Vem conhecer aqui a diversidade de produtos, tem bastante coisa para o Natal, bastante presentinho em conta, a partir de 5, 10, 15 reais você já encontra alguma coisinha, algum presentinho, uma lembrancinha. Tem bijuteria de diferentes estilos, panos de prato e outros tecidos decorados e mais opções de produtos feitos à mão. No estande da Virgínia, o destaque é a confecção de itens pedagógicos, como por exemplo, esses cadernos bem coloridos. Jundiaí Feito à Mão tem uma característica, tem as barracas familiares, então acontece que cada um da família faz um produto, então são várias pessoas, por isso às vezes a diversidade na barraca. A barraca da Viviane, ela está falando já que são três pessoas que tem lá, cada uma faz um tipo de produto, na minha também são três pessoas, cada um faz um produto, por isso a diversidade de produtos. Obrigado. 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 Obrigado.